Ai Jesus Uai, ficou do mesmo jeito Quero saber o que eu estou aprontando Então assista esse vídeo Oi corações Estamos começando Um vídeo novo aqui para o nosso canal Você que está aqui pela primeira vez Sinta-se à vontade Porque esse é o nosso canal E como eu disse, é o nosso canal E por ser nosso canal Eu peço vocês que se inscrevam Que compartilhem E que deixem o like de vocês E não se esqueçam de deixar nos comentários O que vocês estão achando Falar um pouco também sobre vocês Para que eu possa conhecer cada um Um pouquinho mais que me Segue aqui, ok? E hoje, gente Eu vim aqui mostrar para vocês Como eu cuido da minha pele Eu confesso Que estava meio que relaxada Nesses últimos oito dias Não estava fazendo a limpeza certinha Apenas estava só lavando A higiene diária Lavando, passando um tônico E um hidratante Lavando tônico e um hidratante E não fiz a esfoliação Então eu vim fazer a esfoliação Aqui para vocês E para começar Eu vou usar aqui Esse sabonetinho Da Nivea Ele é para Pele Oleosa Pele mista Então eu dou Vou dar uma olhadinha aqui Essa Não sei o nome dessa Dessa esponjinha, gente Mas ela é ótima Aí, está vendo? Eu vou com sabonete gel E vou limpando Que eu E aí, gente Vocês Como vocês estão, hein? Deixa aqui nos comentários Quero dizer para vocês Que eu estou Amando, sabe? Quando vocês Comentam Embaixo dos vídeos Né? Tem aí A escrita A Jade Né? Ela Deixa sempre comentário No meu Nos meus vídeos Jade Um beijo para você Né? A Jade Ela deixou aqui no comentário Que ela também é daqui Da Bahia Né? Só não sei Exatamente de que local Aqui da Bahia Mas eu sei que ela também É minha Coterrânea aí Baiana, né? Então, beijo Jade Viu? Para você Obrigada pelo seu carinho Né? Olha, gente Olha Já vou sentindo Essa esponjinha Essa Ela tem aqui a velocidade Ó Não sei se vocês conseguem Ó O barulhinho Ela vai vibrando E aqui fica mais forte Pronto Agora eu vou retirar O sabonete aqui Tá? Vou lavar ali E volta Pronto Lavei Seguei, né? E agora Eu vou usar Esse Pilgue de laranja Só que é um esfoliante facial Ele é da Vitadene Eu vou aplicar ele aqui Um pouco no meu rosto Para dar uma esfoliadinha Aqui No rosto, né? Fazer uma esfoliação da pele Tirar Aquelas células Mortas Sabe? Prontinho Agora eu vou lavar, né? Depois que eu esfoliei Agora eu vou lavar Tirei toda a célula Mostra, né? Com essa esfoliação aqui Pronto, gente Lavei Tirei todo o esfoliante Aqui, ó E agora, gente Eu vou aplicar aqui Sabe? Aqui na região do nariz Que amoleceu Sabe? Uma mascarazinha É de limpeza facial Para cravo, né? Diz aqui Remove cravos Essa é do Avon Eu passei um pouquinho Aqui na testa também Sabe? Porque houve uns cravinhos Aqui, né? Vamos ver se essa máscara Remove mesmo Mas que eu estou Engraçada Eu estou, né? Prontinho, gente Agora, vamos ver Que não é Se eu consigo tirar E fala Que eu estou usando Isso aqui Pela primeira vez Sabe? Aí fala Para ir tirando Assim, ó Ó Ai, gente Que sensação boa Ai Terminei de tirar aqui Com algodãozinho molhado Porque tem uns cantinhos Que não tem como retirar Tem que ter cuidado Na hora de passar Não pegar mais o sobrancelho, né? Porque se não Retira, né? Agora, gente Vou pegar um algodão Aqui E vou umedecer ele Com tônico Porque A gente fez uma esfoliação Aí a pele Dá aquela Aquela Irritadinha, né? Então Esse tônico Vai ajudar a acalmar Vou usar esse aqui Que eu já uso Da Anilha Viu? E aplica assim, ó Terminou Olha A pele está sequinha Com brilho Talvez mais seca Eu vou usar Um pouquinho Desse Serum Que ele tem ácido E alurônico Então Vou usar aqui Passar Esse ácido Ele Corrige um pouco As linhas De expressões Esse Serum Que tem ácido E alurônico E prontinho Pessoal Olha Agora Pessoal Eu estou passando Aqui um pouquinho De hidratante Bem pouquinho Mesmo Porque está Noite Eu vou dormir Mas mesmo Pele oleosa Ela precisa De hidratação Então Esse hidratante Aqui Ele deixa Com A sensação Seca Gente Olha Ela fica assim Um pouco Vermelhinha Sabe A minha pele É normal Isso é normal Mas olha Ficou limpinha Daqui uma meia hora Esse vermelhidão Some todinho É porque eu esfoliei Entendeu Ela fica assim Um pouco Avermelhada Mesmo Enfim Meus amores Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Um pouquinho Com o meu cuido Da minha pele Beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau